Bom, hoje nós estamos aqui com Flávio Murilo, idealizador, dono, gerente e ao mesmo tempo está compartilhando essa noite do Divine Decor com o público, homenageando as pessoas que fizeram cinco anos de trabalho com você, é isso Flávio? Isso, novamente nós estamos juntos, eu quero agradecer a todos vocês que tem participado de todas as entrevistas que nós fazemos, vocês devem até estar achando que a gente tem algum pacote aí, mas não temos não, e esse evento ele veio para fazer algo diferente, para homenagear todos aqueles que trabalham conosco, tipo dando oportunidade até para aqueles que pensam nos sonhos, porque hoje algo que foi falado também aqui foi sobre sonhos, nós temos a alegria de estar junto com pessoas que sonham e nós damos oportunidade para aqueles que querem sonhar, trabalho com festas é uma coisa maravilhosa, então esse evento veio para isso, para mostrar que trabalhar com festa é maravilhoso e todos aqueles que estiverem com vontade de fazer isso, pode nos contactar, pode nos procurar através da RBTI e nos chamar para trabalhar conosco também. Olha, a gente andou entrevistando várias pessoas que foram homenageadas, que receberam o troféu, claro são pessoas que são seus colaboradores e a grande maioria, grande maioria, unanimidade, tem um grande carinho por você, alta revelação de amor, de carinhos, de assim, por você, onde está todo esse segredo de sucesso e de carinho pelas pessoas? Eu não sei não, mas eu aprendi muito com a minha família que a gente deve ser muito humilde e tratar todo mundo bem, se você quer ser bem tratado, você deve tratar bem, então o meu grupo, minha equipe, nós somos como uma família, todos nós erramos, a gente briga, como muitos falaram, mas a gente não se desgruda, porque nós realmente somos uma família, a gente trabalha juntos, nós erramos juntos, nós acertamos juntos e o mais bonito é saber que as pessoas nos amam e isso é o que eu transmito para os outros também, que é como se fosse uma família, a gente sabe do problema de todo mundo, dos erros de todo mundo, mas a gente tenta ajudar todo mundo a melhorar, então eu acho que é por isso que eles me amam. Flávio, o prêmio que você entregou hoje para as pessoas são prêmios de pessoas que trabalharam com a empresa, que prestigiaram ou que contribuíram de alguma forma com a empresa, há alguma ideia de expandir esse prêmio para a comunidade brasileira, amanhã ou depois vocês distribuírem, ou melhor, prestigiarem as pessoas com outros tipos de trabalho na comunidade brasileira em Nova York ou isso está extremamente fechado na empresa? Olha, eu não vejo a possibilidade assim de fazer algo nesse nível, porque eu acho até que já tem o Brazilian Awards que o Rick Teresi faz, mas na verdade eu tenho uma vontade de fazer algo sério também como o que ele faz, só que dando oportunidade para essas empresas que não são reconhecidas no mercado e que às vezes estão aí fazendo um bom trabalho e nós queremos fazer isso, vamos ver se nós podemos continuar com esse trabalho, mas eu não quero fazer dois trabalhos que nem o dele, o meu é um, o dele é outro, se ele não estiver fazendo, eu creio que nós podemos dar continuidade. Eu agradeço a entrevista e gostaria de te convidar agora para dar o último recado lá, olhando diretamente na lente e dar o seu último recado para todas as pessoas que foram homenageadas e aquelas pessoas que você gostaria também de deixar o seu carinho e o seu agradecimento. Muito obrigado pessoal da RBTI, porque vocês também fazem parte da nossa história, o ano que vem eu creio que vocês vão estar aí segurando o douradinho e muito obrigado mesmo também pelas pessoas que trabalham conosco, porque não é fácil ter uma companhia. Eu comecei há cinco anos atrás, foi muita luta, até hoje nós temos luta, só que hoje eu divido as lutas, as alegrias e as vitórias junto com todas essas pessoas. E algo que eu disse desde o começo, que antigamente eu achava que era minha, mas Deus me falou que não, que essa empresa não é minha, essa empresa é dele, todas essas pessoas elas vão ser abençoadas como eu estou sendo abençoado. Por enquanto nós não vemos o dinheiro, mas nós sabemos que ele está chegando. Então, mesmo que tenha crise, nós estamos em Cristo e nós sabemos que ele está a par de todas as coisas que acontecem no mundo e nós só não podemos desistir, porque aqueles que desistem, infelizmente eles morrem espiritualmente e nós não podemos desistir que nós sabemos que nós temos um Deus do impossível. Como disse aquela menina que subiu ali e recebeu o prêmio representando alguém, ela disse dos sete anos, os sete anos de maldição e os sete anos de bênção que José recebeu, a mesma coisa somos nós. Às vezes nós vemos só esses sete anos de maldição, mas Deus já tem os sete anos à frente de bênçãos. Então, esses são os anos que nós cremos. Nessa hora é que nós cremos que muita abundância virá. Porque muitos falaram, por que fazer um evento como esse agora, que está tão difícil? Um evento como esse vai gastar muito. Eu falei, mas é agora que nós precisamos mostrar para as pessoas que nós somos divine. Nós cremos direto na fonte. Então, ir na fonte é crer nessa hora. É na hora do impossível. É na hora que ninguém crê, é a hora que nós devemos crer. Bom, e o Flávio encerrou hoje o programa com bonitas palavras, um testemunho legal e a gente queria agradecer o convite e parabenizar pelo evento e desejar a vocês um sucesso enorme nesse empreendimento.